Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flow Tricks. Hoje eu vou te dar uma super dica de vitamina pra fortalecer o seu cabelo, a sua barba e também o bigode. Confere aí, já aproveita, deixa like no vídeo, hein? E aí, fortalecimento de cabelo e barba, Lavitan Hair, vem 60 cápsulas aqui, não tem glúten e também não tem lactose. Então você vai poder consumir tranquilo, sem quebrar a sua dieta. Olha como são as cápsulas do Lavitan Hair. Comprei já com 60, mas você pode comprar só com 30 cápsulas. É indicado consumir uma cápsula somente durante o dia. Eu vou consumir a minha aqui junto com você. Tô sem água, caraca. Vai ser tenso, hein? Eu vou consumir. Consegui, consegui. Foi sem água mesmo. É indicado o consumo de uma cápsula durante o dia. O Lavitan Hair, como eu já disse, ele vai fortalecer e ele também vai parar a queda do seu cabelo. Você tá com queda no seu cabelo? Esse é o grande problema, o mistério aí maior, que você não tá encontrando solução. Lavitan Hair, ele vai te dar uma ajuda. Porque as vitaminas e os minerais que ele tem na composição, como selênio, vitamina B6, vitamina B7 e também tem cromo, se eu não me engano. Já vou falar tudo que tem nele, que eu vou pegar a caixinha pra reformular junto com você. Se eu não me engano, de cabeça é essa a composição do Lavitan Cabelo e Barba. Uma cápsula, você consumindo durante o dia, você comprando com 60 cápsulas, você vai conseguir usar em média dois meses. Aí você vai ter um super resultado. Você vai conseguir ver mesmo o resultado. Já nos 15 dias, falando em resultado, nos 15 dias, você já vai conseguir ver um resultado. A queda do seu cabelo já vai dar uma parada, sim, bastante. Já vai estar mais fortalecido também o seu cabelo. Se você quer que o seu cabelo cresça, você vai ver que já tá começando a nascer alguns fios novos. E os que já estão, deram uma crescida, ficaram um pouco maior. Tem como você perceber isso, porque é comprovado o Lavitan, tá? É cientificamente. Então, é um produto que foi, assim, testado. Pra que a gente utilize e dê resultado mesmo. Não seja fantasia. Não é muito caro o Lavitan. Então, você vai conseguir utilizar o Lavitan. Tem Lavitan homem e mulher agora. Então, você, menina, quer fortalecer o seu cabelo? Quer consumir esse Lavitan? Ele é feito pra cabelo e barba. Não tenho nada a te dizer. Agora, tem o feminino que ele vai ajudar muito mais você. Ele ajuda também, esse Lavitan, cabelo e barba, no fortalecimento da unha. Isso aí, também, pra fortalecer a sua unha. Sua unha do pé tá meia fraca. Você vai jogar bola quando dá topão com a chuteira lá. E já tá todo detonado esse dedo aí. Não cresce essa unha. Ele vai fortalecer pra sua unha poder crescer. Tanto do pé quanto da mão. Tranquilo? Pera aí. Vou falar mais um pouco sobre os benefícios do Lavitan pra você. Tá dizendo aqui na caixa que ele é o número um do Brasil. O Lavitan Hair vai dar um resultado. Tá dizendo isso aí. E eu vou botar fé. Já consumi a minha cápsula aí. Agora, durante 60 dias, eu vou consumir. E depois eu vou voltar. Vou trazer um vídeo pra você falando se eu conseguir ver um resultado. Eu não tenho barba. Eu tenho um bigodezinho, um cavanhaque. Mas aí ele vai fortalecer. Quem tem barba rala, ele vai fortalecer a sua barba. Vai deixá-la um pouco mais cheia. Você vai conseguir comprovar isso. E você comprovando isso, volta aqui no canal e comenta aqui embaixo. Pra que eu possa saber que deu certo com você e como deu certo comigo. Quando eu tava com uma queda intensa no cabelo, eu utilizei o Lavitan e deu um resultado top. Agora eu quero que meu cabelo cresça um pouco mais rápido. Pra eu fazer aquele corte super erado com o cabelo maior. Porque eu detonei pintando meu cabelo, aí eu tive que deixar ele curto. E agora o Lavitan, cabelo e barba vai ajudar. Vai dar força pro meu cabelo crescer muito mais. E eu tô botando fé. Deixa like no vídeo. Não se esquece de deixar like nesse vídeo. Me ajudar. Me dar essa moral. E também se inscrever no canal pra conferir os outros vídeos. Se você já é inscrito, deixa seu like e vai no canal assistir outros vídeos, né? Você é inscrito no canal e não confere os outros vídeos que tem aqui. Pô, tá zoeira, né? Vou falar um pouco mais pra você dos benefícios do Lavitan. Rejuvenescimento capilar. É o zinco que vai oferecer pra você. Vitamina B7. Barba saudável. Então aquela barba vai ficar mais intensa. E as garotas vão ficar todas... Caraca! Barbão. Vitamina B6. Vai oferecer saúde das unhas. Selênio. Vai proporcionar a ação antioxidante. Vai proteger muito o seu organismo. Vai te dar uma ajuda muito legal. Vai repor muitas vitaminas e minerais. Que de repente você não consome durante o dia. É indicado apenas uma cápsula por dia. Aí você vai me fazer aquela tão sonhada pergunta. Posso consumir duas cápsulas por dia? Não é indicado consumir duas cápsulas por dia. Uma já vai te proporcionar uma eficácia. Tranquilo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal agora. Deixa seu like no vídeo. Compartilha com quem você quiser. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Maratona aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma